Sonharei e a minha dor esquecerei Se eu souber que o sonho teu for o mesmo sonho meu Boa noite, amor e sonho, ai vim Pensando sempre a mim Na carícia de um beijo que ficou no desejo Boa noite, meu grande amor Você conhecia? Não, 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 não E a minha dor esquecerei Se eu souber que o sonho teu For o mesmo sonho meu Boa noite, amor E sonho, enfim Pensando sempre a mim Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Com a noite Meu grande amor I think Me too All right I tried I tried